É o Brian iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim ver como que tá o andamento da Saveiro Já tô aqui na loja do Arthur Então ele já começou a fazer aqui, pessoal Então o Arthur já começou a remover aqui o assoalho da caçamba Podem ver, tá meio complicadinho aqui tirar Porque tem vários pontos de solda E aqui, ó, provavelmente o ex-dono aqui da Saveiro Carregava muito material de construção Olha isso, véi Me fala aí, Arthur Como que tá sendo pra tirar o assoalho aí da caçamba? Cara, o negócio tá complicado aqui Como vocês podem ver, a gente tá tentando tirar aqui Furando os pontinhos de solda Só que o que acontece? Como o assoalho original ainda tá um pouco antigo A gente tá tendo dificuldade de achar os pontos de solda Então pra tirar tá sendo bem trabalhoso E por ser uma chapa grossa e tudo mais Então fica assim Tá dando trabalho Em contrapartida, a gente vai ter que mexer também nessa travessa Que eu acho que por carregar peso e tudo mais A travessa aqui é a estrutura que segura o assoalho, no caso, né? Isso, isso, tudo o peso que você coloca em cima da caçamba Fica sobre essa chapa aqui E ela tá meio curvada Então mesmo que a gente coloque um assoalho novo Não vai ficar aquele assoalho lisinho, retinho Ele vai ficar curvado Então a gente vai ter que trocar ela Fazer um reforço Porque, ó, querendo ou não, pensa na chapa mole, ó Não tem reforço nenhum Então vai fazer uma chapa mais grossa, mais reforçada Pra não ter problema de curvar isso depois Mas essa chapa aqui já vem pronta ou tem que mandar fazer? Qual que você aconselha? A gente vai mandar fazer uma específica pro seu carro Sim Mais reforçada do que o original Do jeito aqui tá bem complicado, né? Pra retirar o assoalho Você já começou a cortar aqui, né? Porque você vai arrancar parte por parte, no caso É, como ele tá difícil E tem aquele revestimento Que a gente tinha falado no vídeo passado Que é esse bate-pedra Ele fica muito ruim pra gente ficar trabalhando em cima disso Então o que a gente vai fazer? Eu vou cortar e vou arrancando ele por pedaço Entendi Então daqui a pouco eu vou terminar de cortar Isso aqui pra vocês entenderem Como é que a gente vai começar a fazer ele Sim, sim E até aqui, ó Você já começou a cortar aqui, né? Já, já cortei tudo o contorno dele Contorno, ó, pessoal Vocês conseguem ver aqui Nossa, tá sol pra caramba Aí, ó Começou a cortar tudo aqui, ó A volta Tá, um pedacinho de fibra que tinha A fibra aqui é que Isso aqui foi um serviço que o cara já fez, no caso, né? Isso Nossa Alguém que mexeu anteriormente no carro aí O que você acha? O que você acha dessa gambiarra que você achou aqui nessa venda? Servicinho de porco, né? Servicinho de porco? Rapaz, pelo amor de Deus Azul Agora vai começar a brincadeira, hein, pessoal? Aplausos Lembrando, galera, que a gente já comprou a soalha aqui também da Saveiro Vou mostrar pra vocês Vamos lá, Arthur Pegar lá? Olha a soalha aí, galera Que a gente já comprou A soalha da Caçamba A soalha da Caçamba Tá zero Vai ficar dois mil e novo Nossa senhora Arthur, pessoal também Dúvida que tá acompanhando os vídeos aí Da nossa série do projeto da Saveiro A questão é o seguinte Quanto tempo, às vezes, alguém também tem interesse Restaurar um carro aí Com você ou com outro Quanto tempo você acha que demora assim Só pra finalizar o assoalho da Caçamba? Só que assim Você não vai fazer realmente só o assoalho Que você vai também trocar o assoalho aqui da cabine Aqui que a gente fazer também Cada caso é um caso específico, né? Então, por exemplo, como eu te disse A gente vai tirar o assoalho Pode aparecer alguma coisa a mais E apareceu Que pode demorar mais Isso, pode aumentar Pra gente estar finalizando aí Mas a média, assim Pra fazer um servicinho bacana Top e tudo mais Vamos contar aí Tipo de 10 a 15 dias Mais ou menos Pra uma parte de Caçamba só Entendi Só que assim, né, galera Lembrando, né? Tem que focar realmente só Só na parte da Caçamba Isso mexendo todos os dias ou não? Todo dia a gente consegue mexer um pouquinho Porque tem certa Você passa o removedor Você não fica trabalhando em cima dela o tempo todo Você passa, deixa ele agindo Faz outra coisa Querendo ou não É um serviço um pouco cansativo Então, tipo, você faz um pouquinho Faz uma outra coisa Porque a gente também não pode ficar 100% em cima de um carro só Vai intercalando, assim, serviço Entre um e outro e tal Pra poder dar conta de fazer Fazer um negocinho bem feito Caprichado Com paciente Então, tá focado aí 100% aí na Sava Que vai ficar top, cara E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto